O que priorizar após o nascimento do leitão? Quem está diretamente ligado na área, sabe que o parto é um dos momentos mais importantes tanto da vida do leitão quanto da vida da fêmea. E pensando nisso, a gente tem que priorizar três principais manejos, sendo ele a secagem do leitão, o aquecimento do leitão e a colostragem. A secagem do leitão consiste em retirar toda essa película imediatamente após o nascimento do leitão. Você pode utilizar um papel toalha para começar pela cabeça e após utilizar o pó secante, fazendo com que retire toda a umidade presente. Outro manejo é o aquecimento, onde nesse caso estamos utilizando papelão, evitando o contato direto com a superfície que está em uma temperatura mais baixa. Além disso, estamos também utilizando uma campânula para garantir o aquecimento dos leitões. E por fim a colostragem, que consiste em garantir que todos os leitões se alimentem do colosco. E aí O que é isso?